Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe algumas marcas fast fashion e alguns looks no provador pra vocês saberem o que tá rolando aí nas fast fashion Eu vim mostrar tudo que tem de novo pra vocês na coleção de outono deles A gente tá aí entrando no outono, né? Vai começar a abrir daqui a pouquinho E aí acaba o verão, começa o outono A aula de geografia, como lembra? Mas outono é aquela época que não é nem calor, nem frio E aí rola sempre uma jaquetinha mais leve, algumas peças que você consegue usar ainda e reaproveitar do verão E eu fui lá pra mostrar pra vocês as novas coleções e o que eu acho que tá bombando Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Não esquece de se inscrever se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu E vamos começar A primeira loja que eu escolhi foi a Forever 21 E eu confesso que tinha algum tempo que eu não ia... que eu não ia comprar lá Eu ia, eu sempre vou na Forever 21 Porque é aquela loja que você vai no shop e você não deixa de ir Por quê? Não achava basicamente nada que me interessava E quando eu achava alguma coisa que me interessava, tava absurdo de caro Eu não tava dando nada pela Forever 21 Mas foi a loja que, assim, eu mais gostei, que eu pirei, que eu queria levar todas as peças que eu experimentei Eu peguei 4 peças na Forever 21 E a Forever 21 tá com uma coleção bem legal de outono Ela tem umas blusas, assim, que... com uns cadastros, assim, no meio Que é super tendência, eu tenho visto bastante inspiração Eu tenho visto muita também sainha Sainha no outono é maravilhoso Sainha em todas as épocas, até no inverno, eu gosto bastante E aí eu amei essa Esses patches não saíram de moda, gente Eu acho que não vão sair por enquanto O que é ótimo, porque eu comprei muita coisa de patch Então se você comprou coisa de patch também, aproveita Mas essa saia eu fiquei apaixonada Ela tinha um unicórnio de patch Esse recorte também, ele tá super em alta, super tendência Eu já vi várias inspirações com corte, assim, de saia diferente Essa saia, ela tava saindo por 100 reais Então eu amei essa blusa que eu tô junto com a sainha E eu adorei a combinação dela com a saia Mas aí eu peguei outra saia E eu amei a combinação dessa blusa com essa saia militar Militar voltou com tudo, gente, assim Militar voltou inverno, voltou outono, voltou militar E eu tenho visto muito também, vocês vão ver aí que eu mostrei depois Umas peças militares com a estampa militar E aí eu peguei também essa jaqueta que era militar Ela ficou um pouquinho grande em mim Ela tava 139,90 A Pepe ficou grande em mim Essa sainha foi a minha perdição Porque eu fiquei completamente apaixonada por ela Ela deu certinho, tipo, feito sobre medida E ela é aquela sainha que abre um pouquinho só no final Mas tem botãozinhos assim na frente E os bolsinhos, ela era a coisa mais linda O material era lindo também E ela custava só 69,90 A segunda loja que eu escolhi foi a Renner Quando eu passei na vitrine eu fiquei louca Achei lindo todas as peças E aí entrei Mas gente, foi assim Todas as peças quando você chegava perto não eram tão bonitas assim, sabe? E eu sou uma pessoa mais básica Então aqui vale também falar pra vocês que essas coisas de tendência que eu tenho visto É de acordo com o meu gosto, de acordo com a minha personalidade Eu escolhi pra mostrar pra vocês que também tinham bastante coisas assim E a super tendência é o veludo Veludo tá aí bombando, todo mundo tá usando na bota, na bolsa, na blusa Em todas as coisas tem veludo Todas as coisas de veludo já estavam quase esgotadas Pelo menos na Renner que eu fui Eu escolhi esse cropped que na verdade ficou quase uma blusa pra mim Porque ele era G Mas eu achei super bonito Outra loja foi a Zara E aí na Zara eu escolhi falar de um termo específico Que foi bumper A jaqueta aí que tá bombando E que no outono vai voltar com tudo Porque essa jaqueta ela é muito fina, gente Então não é aquela jaqueta que você passa pra passar um frio de 10 graus Não É um friozinho assim, Rio de Janeiro e tal E é só pra proteger assim do vento É basicamente isso pra que ela serve E pra dar um toque total no look, né? Fica super bonito E aí na Zara tava com muita jaqueta dessa Eu escolhi duas estampadas e uma preta pra mostrar pra vocês E eu confesso que a que eu mais gostei foi essa Com as detalhes azul marinhos e branca Todas elas estavam saindo por 200 reais O que eu não acho caro pra Zara E o material parecia um acabamento bem bom, sabe? Outro look que eu escolhi foi um shortinho jeans Que ele é um shortinho, mas ele parece uma saia E eu peguei pra mostrar pra vocês Porque eu também já vi várias inspirações de short saia Tá voltando bastante Ela tem um corte diferente que vai assim na diagonal, né? E aí ela parece uma saia na diagonal E ela tava saindo por 159 Que também varia aí normalmente os jeans da Zara E aí eu escolhi a blusinha militar Que como eu falei pra vocês Eu tô vendo muitas inspirações de blusa militar Com estampa militar mesmo, sabe? Casaco com estampa militar Eu acho que é super tendência Então eu escolhi mostrar pra vocês Montar um lookzinho assim Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham gostado dessa ideia do vídeo De eu contar pra vocês algumas das novidades Que tão bombando Que eu tô vendo aí nas lojas Se vocês quiserem alguma loja específica Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar saber A gente se vê no próximo vídeo Até lá! Tchau! Tchau!